Boa tarde, senhor e senhora, foi o mestre Rocha que chegou agora. Boa tarde, senhor e senhora, foi o mestre Rocha que chegou agora. Na hora, Luísa sentada, foi a faca bacana, E saína, foi, soma, salta o sol! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai com você, acelera vai, vai! E para de novo! Aplausos Aplausos Eu tô viva, Luísa Santana O profeta bacana nesse lugar Nesse lugar, meu Deus viva, Luísa Santana, o profeta cana, nesse lugar, vou figurar, por aqui ela passou, o seu nome aqui ficou, nesse lugar, vou figurar, por aqui ela passou, o seu nome aqui ficou, vou figurar. Os fatos conseguiam, guerreiros da creche, e os fatos não me afim. Oh, 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 oh Oh Rita, a sala tá já acusatando Sua hora tá chegando, vai descansar Ô Rita, sua hora tá chegando Se a droga tá se acusentando Sua hora vai chegar Vou lhe falar, vou no vocabulário Todo o seu cenário, vou lhe respeitar Ô Rita, vou no vocabulário Todo o seu cenário, vou lhe respeitar Ação do seu bem-verdeiro, batete a organização Pega o meu filho Pega o meu filho Pega o meu filho Segura o seu bim Pega o meu filho Pega o meu filho Ô Rita, segura isso Ô Rita A senhora tão educada Descente civilizada Merece valorizar Vou figurar Eu te dou muito obrigado Que aqui nesse rodado Aprendi a lhe amar Ô Rita Vou lhe dar muito obrigado Que aqui nesse reinado Aprendi a lhe amar Pra figurar Tudo isso aconteceu Eu só peço Eu só peço Nosso Deus Pra te abençoar Vou figurar Tudo isso aconteceu Eu só peço Nosso Deus Pra te abençoar Salta o som do rei Ô Rita, o meu zéreco tem Segura o seu bim Vou abraçar Pelo direito da lei Vou falar no ciclo Tá em primeiro lugar Vou abraçar Pelo direito da lei Vou falar no ciclo Tá em primeiro lugar Pode abraçar A nossa supervisora Bacana trabalhadora Merece valorizar Vou abraçar A nossa supervisora Bacana trabalhadora Merece valorizar Salta o som do rei Ô 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 Seguindo só subiu. Vou abraçar povo da secretaria que trabalha no outro dia, merece valorizar. Vou abraçar povo da secretaria que trabalha no outro dia, merece valorizar. Vou me lembrar, acreditar também, que o Deus do Belém queira te abençoar. Vou me lembrar daquele dia também, só o Deus que é de Belém vai te abençoar. Vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, se mexe bem. Segura o seu bíblio, nem sei lá. Segura o seu bíblio. Agora vou me arrepiar, voltarei outro dia, valendo Virgem Maria, para nos abençoar. Vou terminar, voltarei outro dia, valendo Virgem Maria, para nos abençoar. Vou me lembrar, nossa diretora rinda. Sou de ser, tu acredita, Deus vai te abençoar. Vou me lembrar, nossa diretora rinda. Sou de ser, tu acredita, Deus vai te abençoar. Abençoa, retirar, solta o seu bíblico. Solta o seu bíblio saindo. Bora, vem, 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 chega a hora. Bora, bora. Bora, 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 João, bora, ele pariu. Bora, bora, Filiu. Obrigado, obrigado.